O que é o setor produtivo? A nossa cooperativa que acabou de ser fundada, o presidente do senhor Bé, São Pelé, situado em Caragos, associações como o Especial de Patu, o Marisal, a associação que acabou de ser fundada no Severiano Belo, a nossa associação Peralo Futuro, a associação dos Trabalhadores da Fazenda Nova Vida, a associação comunitária dos produtores da fazenda de Tomeiro, a associação de Perala Irmã e a associação dos pescadores de Oito Águas Volcas. Agora algumas entidades governamentais e prefeituras também, como a EMPAC, a EMATER, CONAP, SEBRAE, UECO, Banco do Nordeste, Banco do Brasil, IMSS, as prefeituras, Campo Grão, Irapoli, Caragos, Upanema, Patu, Felipe Guedes, Severiano Belo, João Luiz e Lucrécia. Esse é atualmente o marco do nosso território. Como já foi citado nisso, anteriormente o município de Lucrécia não estava inserido. E devido às missões periódicas, esse que seria o ideal que fosse inserido também no município de Lucrécia. Atualmente nós temos 3.130 milhão de pescadores registrados no Ministério da Pesca. Esse distribuído em 3 colunas de pescadores, 12 associações e a cooperativa que as situaram no município de Carahol. Algumas propostas para o desenvolvimento. Também foram feitas em diante de todas as nossas reuniões. Como estamos hoje, por essa reunião de novo, no ano passado. Há ainda desorganizadas a produção, comercialização também. É um maior entrado, mas ainda até resumir a comercialização. Não só para o Rio, mas para o Rio, todos os municípios de 1938. Ainda contamos com alguns benefícios do NPA que está começando a atuar com a nossa região. Estamos ainda em fase de organização. Porém, alguns processos que já existem não estão totalmente concretizados e não são capazes de viabilizar totalmente a nossa produção e geração de renda. Buscando alcançar os maiores conquistos para o desenvolvimento sustentável na nossa área de educação, que é a pesca e a arquitetura. Como os projetos de andamento em relação a pedra de pesca, gaiopas, alegrinos. Enfrentamos também esse acerto pescado. Por isso mesmo que hoje nós trabalhamos fortemente com a arquitetura. Enfrentamos problemas com a fiscalização, com o nosso irmão. E eu acho que, como qualquer pescador aqui deve saber, o irmão atualmente só atrapalha a nossa festa. Estamos ainda com muitas dificuldades, muitos, muitos despreparados ainda. Assistência técnica ainda não é o suficiente para todo mundo. Porém, ainda estamos muito motivados e esperançosos. Acho que esse é o maior objetivo que a gente está com aqui hoje. E, enfim, crédito. Nós podemos acessar o produto do NAP. É uma esperança que nós não fomos ali, crédito, específica como uma espécie. E esse programa que é o programa da arquitetura familiar. Nós temos concretação de vendas para com a marca. A turma de vender, no ano passado, a gente está tentando comprar uma venda de 18,7 toneladas. Então, o grano, como foi citado, também fez uma venda no ano passado. São dois municípios. E a gente pode citar agora que o município do Sebrega, no Verde, também está começando a fazer uma venda. Já como o credenciado, já começaram a fazer uma empresa. São 14 toneladas. Tivemos também a aquisição do caminhão frigorífico, que é situado também na cooperativa. E é usado para todos os municípios do território que é todo dia. Alguns projetos que eu gostei de investimento, são priorizados pelo território que é todo dia. Fundamos a cooperativa do Descala, perto de fechar as duas caras. Foram fundados algumas colônias e associações novas. E nós tivemos também a unidade de beneficiamento em causas. E ela também é um pouco mais centralizada na maneira de todo o território. E tivemos agora, por tempo, aproximadamente 60, 500 distribuídos em alunos conhecidos pelos ministérios da PESTA. Obrigado. 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 Obrigado.